O presidente Lula discursou na COP28 em Dubai nesta sexta. Ele criticou os acordos climáticos não cumpridos e pediu atitudes concretas. O planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos, de metas de redução de emissão de carbono negligenciadas, do auxílio financeiro aos países pobres que não chegam, de discursos deloquentes e vazios. Precisamos de atitudes e práticas concretas. Lula falou para quase 140 líderes mundiais. O presidente perguntou quantos deles estão de fato comprometidos em salvar o planeta. O petista disse ainda que as populações mais pobres são as que pagam preços mais altos pela mudança climática e garantiu que o Brasil está disposto a liderar pelo exemplo. O país vai apresentar em Dubai uma iniciativa para lutar contra o desmatamento nas florestas tropicais, como a Amazônia, com aliados da Bacia Amazônica e de outros continentes. O Brasil se ofereceu no ano passado como voluntário para receber a COP30 na região amazônica. Na COP28, o Brasil tem 1.336 delegados, entre funcionários do governo, empresários e ativistas, o que representa o dobro do número de representantes do país anfitrião, os Emirados Árabes. Lula é um dos protagonistas da reunião de Dubai, onde tem encontros programados com os presidentes de vários países.